O Mogi Basquete se reapresentou na tarde dessa quarta-feira, depois de 10 dias de folga. O time anunciou mais uma dispensa, depois do pivô Pedro Calderon, que não faz mais parte do time. Quem não faz mais parte do time é o também pivô Jean Souza. Os reforços ainda não chegaram, mas a maior parte do elenco já começa a preparação para uma excursão à Europa no fim desse mês. O reencontro com a bola. Depois de 10 dias de férias, ela volta a subir e o barbante também. Todo mundo já estava com saudade das quadras. Mas peraí, cadê aqueles quilinhos a mais do tempo parado? Dá uma relaxada, né cara? Eu fiquei 10 dias em casa com a família, com a minha filha, passeando. A gente foge um pouco do hábito alimentar que nós temos aqui. Não gordei nada, pelo contrário, acho que eu acabei dando uma emagrecida. Só eu que fiquei mais gordo. O time inteiro está legal, os caras voltaram bem e eu ganhei uns quilinhos a mais que eu vou ter que jogar para algum lado, de alguma forma. Pois é, todo mundo informa é uma ótima notícia, porque a temporada promete muito trabalho. E novidades também. São três reforços já confirmados. O alarmador Vinícius, que estava no Paulistano e teve boa passagem por Mogi durante o torneio Novo Milênio. O pivô Thiago Cordeiro, que estava no Fukuoka Riesing, do Japão. E o norte-americano Maurice Roddick, que estava no México e já disputou o NBB pelo Vila Velha do Espírito Santo. Além deles, o pivô Carl Mitchell, que também é norte-americano, vai fazer um período de testes. E se aprovado, vai assinar contrato. A gente procurou escolher os jogadores a dedo para suprir a necessidade de cada posição. Então a gente trouxe mais um armador, mais um pivô e mais um lateral. Os jogadores também aprovaram. O Vinícius já jogou com a gente, a gente sabe de todo o potencial dele. O Thiago Cordeiro também, a gente já sabe um pouco mais dele, que jogou aqui no Brasil. Está há bastante tempo fora, mas a gente sabe que ele é um excelente jogador. Os americanos a gente não conhece muito. Tem um que já jogou no Vila Velha, o Riddick, que a gente conhece pouco dele. Sabe que ele é bom de grupo também, boa pessoa, que é o que mais importa para a gente no momento. É entrar e agregar no grupo. E é sempre bem-vindo o reforço, sempre bem-vindo. E logo no primeiro dia, mesmo sem as contratações, que só chegam na semana que vem, uma reunião com o secretário Nilo Guimarães. Ele falou sobre o planejamento e entregou para cada jogador uma norma de conduta, sobre horários e postura, além dos objetivos traçados para 2012. Foi tudo isso, um apanhado da nossa vida que está chegando aí com a Copa do Brasil, que se inicia em meados de janeiro, fevereiro. Nós já temos uma base sólida, uma base que mostrou que está aqui para conquistar o seu espaço. Muito interessante ouvir o ponto de vista dele também, porque ele foi jogador, foi técnico, e é um basqueteiro nato, então gosta muito, acompanha, está todo dia aí. Então é legal saber essa troca, se está gostando, se não está, acho importante. Nessa nova fase do Mogi Basquete, um compromisso importante, bem na véspera do Natal. O time vai fazer uma excursão para a Europa de quase 10 dias, como preparação para a Copa do Brasil. Torneio mais importante do começo de 2012. Só tem um probleminha aí, eles retornam na primeira semana de janeiro, ou seja, Natal e Réveillon com a família nem pensar, né? E ainda tem gente que acha que vida de jogador é fácil, hein? A gente fica um pouco chateado, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é uma oportunidade muito boa estar lá, jogando esse campeonato, para a equipe, para os jogadores. Às vezes a família não entende muito que nem a gente, né? Fica um pouco chateado, mas não tem o que fazer, faz parte da nossa profissão, e a oportunidade é maravilhosa para a gente, a gente vai aproveitar da melhor maneira possível. Ele traz um crescimento individual e de grupo muito grande, porque a gente vai conhecer uma cultura que está no outro patamar profissional do esporte, que é o patamar que nós estamos tentando chegar o mais próximo possível aqui em Mogi das Cruzes. Um sacrifício que vale a pena, principalmente porque depois de oito anos, o time pode voltar a disputar um brasileiro. A gente fez um bom campeonato paulista, um bom jogo aberto, mas podia ter ido um pouco mais longe. Acho que na Copa do Brasil a gente está entrando para ganhar. Nossa equipe quer estar na NBB ano que vem, a gente vai fazer de tudo para buscar o título e buscar a nossa vaga. Isso aí, torneio que o Mojibasquete vai disputar na Holanda é o tradicional Amsterdam Harleen Basketball Week, que tem, além do time mojiano, um combinado dos Estados Unidos, o campeão holandês Langstead, seleção da Nigéria, o campeão russo Barsi e os Eagles, campeões ingleses. O campeonato começa no dia 26 e termina no dia 30. Depois da Holanda, no dia 31 de dezembro, o time parte para a Alemanha, onde faz amistosos ainda não definidos até o dia 3 de janeiro. Pessoal, antes de acabar, uma correção, hein? Mogi e ABB, jogo de futsal, hoje às 7 da noite, no ginásio do Botujuru e não às 8, ok? Abraço, até amanhã.